As pesquisas eleitorais, uma após outra, vão consolidando a vantagem de Lula nos dois turnos e reafirmando que as demais candidaturas estão empossadas. Há um ano, esse quadro é absolutamente estável e nada mudou. A pré-candidatura do MDB continua marcando passos ou em queda livre em algumas sondagens. Levar o partido para esse cada falso eleitoral e sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável. E por isso, a judicialização da convenção para transferirmos a sua realização para o último dia do prazo eleitoral. Nós precisamos, pelo menos, aguardar as pesquisas. Na quinta-feira, teremos uma pesquisa muito importante, fundamental, para encaminharmos o nosso balizamento, que é a pesquisa do Datafolha.